Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, eu vou entrar num assunto que às vezes eu nem me sinto tão confortável pra comentar não, porque é falar um pouquinho de jornalismo, é falar de algumas coisas que eu tô incluso, né? Nessa produção de conteúdo que a gente acaba oferecendo aqui pra vocês e outros veículos acabam oferecendo. Mas cara, eu vou estabelecê-lo o seguinte. Gente, existe uma diferença entre eu e outros profissionais. Qual é essa grande diferença? Eu acompanho o Atlético. Eu estudo o Atlético. Eu sei o que acontece no Atlético. Eu sei cada detalhe de cada jogo porque eu não vejo só uma vez os jogos. Vejo duas, três. Quantas eu achar necessário pra ter entendimento de todo aquele contexto, o que deu certo, o que deu errado. Afinal, acho que é o mínimo que eu posso oferecer, conhecimento. Porque qual é a minha diferença pro torcedor comum? Porque eu tô aqui, enquanto o cara tá trabalhando como advogado, como médico, como dentista, como qualquer coisa, eu tô aqui me dedicando à produção de conteúdo. Tentando buscar insights, tentando buscar comportamentos, tentando buscar análise tática pra gerar uma situação de, pô, vocês podem ficar tranquilos que quando vocês chegarem em casa vai ter algo aqui pronto pra vocês consumirem em relação ao time de vocês, pra gente trocar uma ideia nas lives e tudo mais. Eu venho acompanhando a produção geral, que fala do Atlético em outros lugares, em outras plataformas, em outras marcas. E, cara, eu tô ficando assustado pelas avaliações em relação ao clube. O pessoal da TNT ontem, em vários momentos, mostrando desconhecimento intenso na transmissão de Atlético e Juventude. Assim, apesar da boa leitura tática do Formiga em relação ao comportamento do Jadson, eu achei que em vários momentos faltou um pouquinho de entendimento como o time joga, faltou um pouquinho de entendimento do processo que vem sendo feito, do trabalho do Antônio. E, se tem algum lugar que eu busco consumir conteúdo, são em dois, assim. Gosto muito dos programas da TNT, não sei se é a minha relação, por já ter trabalhado no esporte alternativo, mas gosto bastante. Já rola esse sentimento de frustração, mas por já ter vivido lá dentro, eu sabia que era mais ou menos assim, que existia uma noção, uma noção básica, mas no geral, no geral, não é uma noção completa de como as coisas acontecem. E também teve o pessoal da Futuri, um projeto que eu tento divulgar e exaltar da maneira possível aqui no canal. E, cara, liguei o código BR, que é o podcast de futebol brasileiro, que eles comentam depois de todas as rodadas, e o pessoal comparando o elenco do Atlético com o elenco da América Mineiro. Olha o nível de absurdo disso, gente. Não sei se o Atlético vai ter a mesma briga que o América Mineiro, não sei se o Atlético vai ficar muito na frente do América Mineiro, a questão não é essa. A questão é olhar os jogadores do Atlético, olhar essa escalação aqui, Santos, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Richard, Christian, Teranj, Nicão, Carlos Eduardo e Kaiser. Aí você teria no banco Marcinho, você teria no banco Nicolas, você teria no banco Aguilar, você teria no banco Zé Ivaldo, ou você teria no banco Cittadini, Canezinho, Jadson, Vitinho, Babi. Olhando todo esse contexto, ele fala que errou a América Mineiro e não vê o potencial suficiente. Porque eu acredito que muito da falta de qualidade nas avaliações do Atlético, falta de noção mesmo de como o time joga, como alguns jogadores se comportam, passa muito pela dificuldade que é de assistir os jogos do Atlético. São algumas situações assim que realmente dificultam para o próprio torcedor, imagina quem não é torcedor, né? Acaba ficando um sentimento de muita frustração, que a gente queria consumir melhor e de maneira mais confortável os jogos, mas o Atlético ainda não conseguiu oferecer as devidas ferramentas para que isso acontecesse da melhor maneira possível. Então é natural que a galera sinta mais dificuldade e acabe não assistindo. Mas, cara, o Léo Cittadini está aí há muito tempo, jogando pelo próprio Atlético. Não dá para ter uma avaliação do que ele pode oferecer? Eu vejo muita gente exaltando Fortaleza. Gente, se a gente for pegar todo o time do Fortaleza, eu não sei se teria um jogador que seria o nosso titular. Não sei se teria um. Lucas Crispim? Tite? Galera vem elogiando aí. Matheus Vargas não seria o titular de um Atlético? Ah, Thiago, mas você não acompanha os outros times. Muito pelo contrário, cara. Muito pelo contrário. Sabe esse Matheus Vargas que está jogando aí? Titular do Fortaleza? Ano passado, no processo de apuração da sondagem que o Atlético fez com o Rogério Senna, conversei muito tempo com o Daniel de Paula, diretor do Fortaleza, em relação ao Matheus Vargas. Lucas Crispim? Eu já sugeri para alguns amigos que trabalham em clube, principalmente depois da boa passagem dele pelo Guarani. Sabe? Então acompanhe. Então sempre tento ver jogos. Vejo em média 6, 7 jogos por rodada de campeonato. Já vi Inter e Fortaleza, já vi Fluminense e Cuiabá, já vi São Paulo e Atlético e Aniense só dessa rodada. Porque eu acho que é o mínimo. Eu acho que é o mínimo. E eu vejo como um contraponto também um lado bom de ser esse underdog, de ser esse time low profile. Porque quanto mais atenção você tiver, mais complicações você vai ter em relação aos seus adversários. Você acha que depois dessas duas partidas, o próximo adversário do Fortaleza não vai tentar furar a bola? Não vai saber mais ou menos como o time ataca, como o time defende? Tenho certeza que uma análise de desempenho do Grêmio sabe muito menos do Atlético do que o próximo adversário do Fortaleza, o próximo adversário do Bragantino, o próximo adversário do Bahia. Que são times que eu nem acho que estejam numa fase melhor que o Atlético não. Mas tem mais essa tensão, tem mais esse hype. E como azarão, como underdog, o Atlético vai ganhando. Não sei se vai convencendo, acho que convencer é um termo muito relativo. Mas, por exemplo, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Certeza absoluta do que eu estou falando. Que o Atlético não é a 11ª força do Campeonato Brasileiro como o PVC botou. Não é. Não é mesmo. A questão é, a gente está sozinho nessa. A gente está sozinho. O Atlético não tem tanta força nos bastidores, principalmente em cenário nacional. O Atlético não tem tanta força da mídia. O Atlético não tem nem conhecimento da mídia no geral. O Atlético precisa contar com quem ama ele. Que é a torcida. A torcida precisa dar um suporte para o jogador. Precisa dar um suporte para o projeto, para o que está acontecendo. Então, convido vocês, deixem um comentário em cada rede social de jogador que vocês gostam. Deem uma moral para os jogadores que vocês valorizam. Eu sei que não é todo torcedor que gosta de todos os jogadores. Mas, a partir do momento que você tem essa interação maior, o cara se sente mais confortável. O cara se sente mais incluso. O cara se sente mais aceito. Porque falar para vocês, rapaziada. Vou falar para vocês, é muito mais difícil o Atlético brigar por títulos do que qualquer clube. Mas, no final das contas, por que é mais difícil? Porque você não vai ter seu ego inflado. Você não vai ter sua confiança exaltada. Você sempre vai ser olhado com desconfiança. E os jogadores sabem disso, cara. Os jogadores sabem disso. Então, a gente precisa buscar essa confiança internamente, óbvio, no que o Antônio bate muito na tecla, no acreditar no projeto, no acreditar no processo. Mas, o torcedor do Atlético poderia oferecer mais esse calor, dar mais carinho. Porque, cara, ganhando o joguinho aqui, ganhando o joguinho ali, daqui a pouco acaba um turno, a gente está bem colocado. A gente sabe como o Atlético se comporta no retorno. Quem sabe a gente pode calar essas diversas bocas. O Corinthians de 2017 é um título muito simbólico. Eu acho que existem muitas comparações a serem feitas em relação ao time do Atlético. Por quê? Adotaram esse discurso de quarta força, levaram com ele até o final. Quarta força do futebol paulista foi campeão estadual e é campeão brasileiro. Então, por que o Atlético não pode fazer a mesma coisa? Tem alguns personagens que, inclusive, eram daqueles Corinthians. Pedro Henrique, o Jadson. Então, acho que essa desvalorização excessiva que o Atlético sofre em relação a vários dos seus principais jogadores, vários dos seus principais feitos... Porque eu tenho certeza, cara, se a vitória de 3x0 do Atlético, do Juventude, fosse, sei lá, o São Paulo vencendo 3x0 do Juventude, é o Erna Crespo. O trabalho do Antônio é bom. O trabalho do Antônio é bom. O fado é que tem muito torcedor que fica caindo nesse conto do vigário aí, que o Atlético não é valorizado e realmente não é. Mas, a partir do momento que ele for, eu acho que as coisas vão ficar mais difíceis. Acho que as coisas vão ficar mais difíceis. E a construção de um time também, né? Construção de um time também, construção de um modelo de jogo. Mas eu tenho muito na memória, depois da goleada do Inter pro Olimpia, muita gente batendo na tecla, ah, mas se o Atlético tivesse treinador, se o Atlético tivesse treinador, as ideias do Antônio, as ideias do Miguel Anjo Ramírez. A gente vê onde está hoje o Inter, com o treinador hypado, o treinador do momento, e onde está o Atlético. Vamos ver o que a temporada vai nos dizendo. Mas eu posso ter certeza. Se o Atlético não abrir o olho, vai ficar cada vez mais difícil de trazer torcedores. O Atlético precisa olhar mais para ações de marketing. O Atlético precisa olhar mais para a aproximação de torcida. Porque se depender de outros veículos, tamo ó. Tamo junto, Anjo, rapaziada.